O governo do estado prorrogou a vacinação contra a G1N1 para até o próximo dia 31. Um milhão de novas doses da vacina foram compradas pelo governo e distribuídas para os municípios. Aqui em Matão, o novo lote da vacina já chegou para as crianças. Eu estou aqui com a Tânia Bambose, enfermeira-chefe do Posto de Saúde Central, que tem mais informações. Tânia, Matão já recebeu este novo lote? Sim, o município recebeu e hoje essas vacinas serão redistribuídas para a rede municipal para a realização da vacinação para a segunda dose das crianças e receberam a primeira dose. Importante lembrar que nesse período outras crianças entraram na faixa etária priorizada de seis meses, então essas crianças também estarão recebendo a primeira dose. A gente orienta para procurar a unidade básica de saúde a partir da segunda-feira, porque hoje à tarde essas vacinas já estarão sendo distribuídas. A orientação do nível estadual é que a gente faça e garanta a segunda dose dessa faixa etária das crianças. É claro que se houver alguma vacina e possa sobrar, a gente vai estar priorizando novamente aqueles grupos já definidos, idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde e também quem tem comorbidade. Mas no primeiro momento são as crianças que devem receber a segunda dose. Mas de uma maneira geral, Matão cumpriu a meta? Exatamente. O município está com um total da meta atingida de cerca de 90%. Isso é muito bom. Nós nunca tivemos tão rapidamente essa meta atingida. Claro, eu acho que isso se deve à própria situação da doença esse ano, mas a gente pode vacinar mais ainda, principalmente criança e gestante, que são os grupos que ainda faltam um percentual da população. Crianças de seis meses a menores de cinco anos e não tomaram a vacina ainda, devem procurar a partir de segunda-feira as unidades para deixar tudo em ordem. Tá ok. Muito obrigado pelas informações, Tânia Bambós, enfermeira-chefe do Poço de Saúde Central. Muito obrigada. Então você que tem filhos aí dentro dessa faixa etária de seis meses a menores de cinco anos, ficarem atentos que a segunda dose da vacina contra H1N1 já chegou aos postos de saúde da cidade. Esteves, Carol, é com vocês.